Bom pessoal, beleza? Espero que você esteja trazendo mais um vídeo para vocês. Faz um vídeo aqui no canal do KBG Info. Pessoal, me perdoem se o som não estiver muito legal, estou testando aqui o novo microfone, então, se caso o som tenha saído um pouco baixo, me dá um desconto aí, beleza? Então, vamos lá pessoal. Estou continuando aqui mais um capítulo da saga do gabinete modificado, do que é isso que eu quero fazer. Então, vamos lá. Eu estou aqui com mais algumas partes aqui que eu tenho que modificar. Por exemplo, essas partes aqui que eu tenho que usar para fazer as colunas da parte da frente do gabinete. Aqui, eu já fiz uns cortes e já tenho umas partes aqui. Depois eu tenho que cortar novamente para fazer as laterais, a parte de baixo e a lateral da parte. E aqui a parte traseira. Tenho que fazer aqui outros cortes. Esse, né? E esse vai vir aqui. Mais ou menos nessa ideia. E aí, isso vai fechar. Vai fechar aqui a parte de trás. A parte do fundo aqui do gabinete. Tranquilo até aí? Tudo entendido? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essas partes aqui, né? Que é a parte da frente aqui, as colunas da parte da frente. E a parte do teto. Então, a parte do teto eu vou usar o próprio teto do gabinete. O que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar. Cortar isso aqui. Vou ter que cortar. E aí, depois cortar também no ponto do teto. Cortar aqui a largura. Para fazer, fechar aqui esses cantinhos aqui. Fechar os cantinhos. Fechar aqui. Entendeu? Eu vou ter que usar essa parte. E essa parte aqui, que é do gabinete também, né? Que era a parte da frente dele. Vou ter que tirar também, desmontar isso aqui. E colocar e fazer também aqui a parte da frente. A parte daqui eu vou descartar. Isso aqui não vamos usar. Isso aqui é tipo de saia. Então, cortar aqui para a gente... Vou cortar não. Vou furar. E aí, essa parte vai ficar meio espessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui se essa broca aqui vai me ajudar a furar. É melhor. Eu esqueci de comprar uma broca no final de semana. A parte aqui saiu. Aí, depois, eu vou ter que medir. Cortar, né? Ver qual o melhor lado que eu vou ter que usar. Que vai fechar melhor a base, né? Para poder ele ficar nos quadros direitinho. Não ficar torto. E ficar firme. Porque esse material é bem frágil. Muito fraco. Beleza. Essa parte é resolvida. Essa parte aqui, vai fora. Posso, talvez, aproveitar alguma coisa dela para aproveitar, para reforçar a estrutura, se for necessário. Então, essas primeiras medidas aqui. Vou colocar um calço também nessa parte aqui. Para alinhar, né? Para alinhar isso aqui. Então, até aí, até aí, tudo beleza. E tudo bem. Lembrando sempre, pessoal. Se você não tem habilidade com ferramentas, ferramentas como máquina de furar, esmerilhadeira, ferramentas assim de uso um pouco perigoso. Se você tiver uma ideia de fazer algo assim, se você não tem habilidade com ferramentas, você procura alguém que possa fazer para você. Beleza? Aí você vai pensar assim, ah, mas você usa, tá, beleza. Eu uso, mas antes de você tentar fazer alguma coisa, daí é você conhecer a ferramenta, ver se você tem habilidade com ela. Antes de tentar fazer alguns serviços e ter problemas e se machucar. Ferramentas de corte, furadeira, ela é até mais tranquila de usar, geralmente todo mundo sabe usar, né? Boa parte das pessoas sabe usar uma furadeira, sabe as brocas que são para cada tipo de material, broca para ferro, broca para parede, broca para madeira. Então, beleza. E agora, as de corte são muito perigosas, como as serras de circular para cortar madeira, maquita. Eu uso aqui, geralmente, serra mármore. Você coloca um disco de corte de ferro e corta, mas você tem a esmerilhadeira, tem outras ferramentas. Então, ferramentas de corte sempre são um risco. Então, o ideal é você pegar a ferramenta, ver como é que é, testar em alguma coisa, usar, ver se você tem habilidade de usar e você não se machucar. Bom, agora, pessoal, é fazer uns outros cortes e ver como é que vai ficar. A parte eu vou tirar um som, porque eu vou cortar aqui agora, vai fazer um pouquinho de barulho, vai ser complicado. Então, vamos nós. E agora, vamos nós. E agora, vamos nós. E agora, vamos nós. E agora, vamos nós. Bom, pessoal, aí fechei mais umas etapas de corte aqui. Usei a minha rig de madeira como bancada. Então, essa é mais uma etapa aqui dessa modificação. Agora, é cansativo. E você tem que manter o controle dela e eu não uso com frequência. Usei bastante, mas já tem tempo que eu não uso assim com muita frequência, então é cansativo. Fiquei até sem folha. Você tem que manter ela firme, cravar ela e fazer o corte metal e não deixar ficar firme. Segura bem o metal e com muito cuidado. Eu fiz aqui a parte do cortezinho aqui. Agora, é tirar as próximas medidas e vou fazer uma etapa de montagem de algumas partes. Eu vou trazendo os vídeos para vocês em outra etapa. E aqui, a gente finaliza por aqui. Beleza, pessoal? Então, a próxima etapa aí é vim fazendo a montagem dessas partes. Vou trazer o próximo vídeo para vocês, montando essas partes e fazendo mais alguns cortes. Mas aí já vai ser pouca coisa. Depois, o final vai ser com certeza as tampas desse gabinete que eu vou ter que cortar elas para poder fazer o fechamento dele. Fechar tudinho e ficar num estilo, né? Bom, isso aqui eu vou ter que também criar uma forma de prender aqui. Vai ser esse aqui que eu vou fazer esse fechamento aqui na parte superior. Essas peças aqui. Fechar aqui a parte superior. A montagem aqui tem que fazer mais algum corte, mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Mas aí tem que tirar as medidas primeiro e ver como é que vai ficar. Esse faz daqui. E esse faz daqui. Beleza? E aí? Vem com esses aqui. Fechar aqui. Medir. Pegar os quadros. Poder fechar aí certinho, né? Fazer o quadradinho certinho aqui. Então, pessoal. O vídeo aí que eu deixo para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tem mais vídeos aí. Tem a sequência aí. Essa é a quarta parte, né? A montagem aí. Vou tentar fazer com o mínimo de partes possível. Mas é de acordo com o tempo que a gente vai conseguindo aqui. Então, tem mais uma etapa do case modificado. O casezinho que eu quero fazer para montar um gabinetezinho console. Para colocar lá na minha sala. Então, pessoal. Esse vídeo aí que eu deixo para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa um like. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações. Para ficar por dentro aí das próximas etapas desse projetinho aí. Beleza? Então, é isso aí. Fique com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo. E fui!